Terceira final consecutiva do Galo e a sua terceira final consecutiva também. Você que é um jogador experiente nesse elenco, o que você avalia desse Galo? Sim, a gente sabia que o jogo de hoje ia ser totalmente diferente semana passada, né? A gente teve um espírito totalmente inalcetivo, porque a equipe buscou 2x0. Então o jogo de hoje foi um jogo totalmente diferente. A gente teve o controle do jogo em determinado momento, teve, claro, a chance de matar. A gente não fez, mas eu acho que a equipe está toda de parabéns. A gente não é questão de jogar com regulamento, mas a gente construiu uma vitória lá e graças a Deus hoje a gente conseguiu classificar para a final. E agora vai enfrentar o Dourados. O Dourados venceu o Corumbais por 2x0. Um time também que fez uma boa campanha na primeira fase. Tem prenúncio de um grande jogo, hein, Fernandinho? Sim, são duas equipes fortes dentro do estado. Mas é como eu falo, a gente não escolhe adversário. Acho que o Operário fez uma campanha maravilhosa, mas isso não entra em campo. Acho que a gente está sempre focado. A gente vai trabalhar durante a semana para poder iniciar a primeira final e depois decidir em casa.